E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez a gente vai estar jogando o Chrono Cross Remaster, galera. Chrono Cross é um jogo clássico, um RPGzão de Playstation 1 aí. Ele é tech... ele é e é o mesmo... ele não é uma continuação de Chrono Trigger, tá? Mas ele é um sucessor espiritual aí. Tem umas referências e umas coisas aí que vão juntando os dois aí. E, cara, faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo, mano. Opa, não, sai. Vamos dar início aqui à nossa primeira parte do jogo aqui. Eu vou estar postando esses episódios longos, tá, galera? Vocês aí que se fodam aí pra assistir. Vamos lá, new game. Vibração. Puh, nem controle tô. Vambora. Eu tô jogando a versão do PC aqui, a versão Fit Girl. Eu queria, inclusive, agradecer o Fit Girl por ter cedido aqui do jogo de graça pra mim. Obrigado. Vambora. Faz muito tempo que eu não jogo um Chrono Trigger, mano. Um Chrono Cross da vida, no caso. Tem muita coisa que eu simplesmente não vou lembrar. Vamos lá. Nome. Sergi. Nome do personagem. Não vou mudar o nome do personagem. Vambora. O Chrono Cross é um jogo que tem muito item pra pegar, cara. Eu posso não me lembrar de muita coisa. E tem muito personagem pra conseguir. Muito Parry Members pra conseguir. Vai ter coisa que eu simplesmente posso não me lembrar enquanto eu jogo. E vai ter muito diálogo que eu não vou ler, tá? Perdoem aí. Perdoem-me por não... Não traduzir todos os diálogos. É que o jogo não veio com legenda em PT-BR. E eu não tenho paciência pra traduzir tudo, não. Eu sugiro que os senhores... Sei lá. Porra, 2022 não saber inglês é foda. O começo do Chrono Cross é legal que todo personagem muda, mano. É muito legal. Esse é o Doc. O que foi, Sergi? Você parece perturbado. É isso. Não há como voltar. Vamos. Ei, vambora, Sergi. E Doutor, no caso. Vai esperando aí, Lynx. Hoje é o dia da nossa vingança. Da nossa revanche. Vai rezando aí. Não que isso vá te fazer alguma coisa... Não que isso vá te ajudar. Essa é a Kid. Nossa, faz tanto tempo que eu joguei isso, mano. Na época do Play 1 eu era muito novo. Eu não pude jogar a maioria dos RPGs. Então eu devo ter... Tipo... Eu me lembro que eu joguei Chrono Trigger. Chrono Trigger eu devo ter jogado no Super Nintendo pelo menos uma vez. Agora na Chrono Cross, mano. Chrono Cross eu devo ter jogado... No Playstation... No emulador. O que é aquele cristal? Ahn... Parece que tem um botão... Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Ahn... Então tem que desligar aquele cristal ali. Beleza. Já vai metendo like aí, ô... O pessoal que tá assistindo aí, mano. Porra. Like, comentário aí, inscrito. Tudo inscrito mafioso aí, mano. Fé, Teuzinho, El, Denei. Porra. Os inscritos mafios aí. Marca a presença no porra do comentário do YouTube aí. Vamos lutar aqui com o bichão aqui. Pra ver como é que tá o combate. O jogo não mudou muito graficamente não, tá, galera? O jogo tava caro pra caralho na Steam. E como eu não sou trouxa, eu baixei ele do Fit Girl. Não vale a pena comprar não, mano. Sinceramente, 90 reais. E ele nem... Nem tão remake ele... É, remaster ele tá. Remake não, remaster no caso. Nossa, o robôzão não morre. Morre, porra. Beleza. Ai. Alguns devem estar estranhando, né? No caso, tem... Provavelmente... Nossa, dificilmente alguém não conhece Cronocross, mas beleza. Esse começo do jogo é na metade, basicamente. Acho que é pro final. Pra metade. Na verdade, é pra metade, né? O... Depois que a gente terminar essa parte aqui, vai dar pra ver o... Vamos usar umas magias aqui. Vamos usar um eletrojolt nele. O jogo, ele tá... Ele já começa avançado na história. E depois ele volta bem pro começo. Pra gente poder entender o que tava rolando. Opa, deu um miss. Cronocross, ele tem uma mecânica interessante de combate. Que você tem que buildar. Então, por exemplo... Enquanto tu não tiver 99% de chance, tu tem chance de errar. Então, é foda. 93, 95. Se eu bater com 88% mais forte, o segundo ataque, ainda tem chance de errar. Então, eu vou bater com 97. Agora, eu vou bater com 91. Aê. Senão, eu podia ter chance de errar, mano. Esse jogo é foda. Beleza. Beleza. Vamos curar geral. Vambora. Vamos continuar aqui. Sai, morcego. Não precisa ficar lutando aqui, mano. Nesse começo aqui. É só ativar os botões certos nos lugares. Vamos lá. Como eu tinha falado no começo, esse jogo tem uma mecânica legal dos party members que você encontra. Tem party members que se você não pegar, eles somem pra sempre. E tem outros que são temporários. Tipo, não temporários, né? Você pode escolher conversar com eles e ter eles naquela hora ou depois. E eu vou estar seguindo a história padrãozinha que eu sempre fiz. Das últimas vezes que eu joguei. Não vou ficar inventando. Vou tentar pegar o máximo de membros que eu conseguir. Beleza. Desativei o cristal. Agora é só vir pra cá. Heliportador. Ah, entrou em combate. Droga. Tem um botão que acelera. Ah. É o F2. F1 desacelera. F2 acelera. Ahn. O robô... Ele tem elemento de eletricidade. Então ele deve ser fraco contra a água. Nossa, 20 de dano. Será que ele é fraco contra a água, mano? Deixa eu jogar um aquabin nele. Ah, silêncio. Vou jogar no outro. Esse aqui tá com a vida muito... Já tá abatido ali, dá. Hum, ele parece tomar mais dano de água. Ou deve ser fogo, sei lá. Nossa, 79 errou. É isso, mano. 79% erra também. 84. Acertou. 93. 97. Boa, matou. Toma. 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 Morreu. Eu vi um pessoal reclamando muito do FPS do jogo na Steam. Dizendo que rodava ele a 15, 20. Cara... Eu, sinceramente, eu sou suspeito pra falar. Porque eu sou muito fã de... Eu sou muito fã do... Do Chrono Trigger e Chrono Cross. Embora eu não tenha conseguido jogá-los esse ano, pelo menos uma vez por ano eu rejogava uns jogos que eu... Umas franquias que eu jogava. E, cara, eu fico feliz só de ter um jogo desse pra PC, tá ligado? Pra mim não precisava nem de um remaster isso aqui. O pessoal tá muito chato querendo remaster em tudo. Aí a empresa vai lá e tira dinheiro dos caras, véi. Beleza. A gente tava flutuando, atravessou o chão, blá, blá, blá. Vambora. Ah, o Sérgio tá agindo estranho. Ok. Vambora. E é aqui, galera. É aqui que o começo do jogo é. É aqui que começa o nosso jogo. Simbora. Coração batendo. Eu botei o jogo full screen. Eu não sei se isso melhora a imagem ou não. Cara, na época do PlayStation 1, galera. Essas cinemáticas, elas eram tipo a coisa mais foda que existia. Final Fantasy 8. Chrono Cross. Tinha cada jogo com cinemática foda. Resident Evil 3, com a Jill fugindo dos zumbis. Final Fantasy 9 também, com as cinematics. Na época do Play 1, isso era a coisa mais foda. Agora a gente começa o jogo. com a mamãe do Sérgio acordando ele. Não. Por que que eu fechei a cortina? Abre a cortina, porra. Aê. Beleza. Opa. Volta. Tem, se não me engano, dinheiro bem aqui, mano. Embaixo da cama dele. Aê. Aê. Aê, os dinheirinho que ele guardou. Não, não vou descansar, não. Já dormiu o suficiente. Vamos descer, vamos conversar. Nossa, eu não quero ter que segurar o shift pra correr, mano. Na real, eu vou botar pra segurar o shift, que é melhor. Vamos falar com a mamãe. E aí, mamãe? Bom dia, Sérgio. Você finalmente levantou? O sol já... Já tá ali na... É meio-dia já. Ah, você não tinha marcado de se encontrar com a Lina essa manhã? Lina veio ver se você já tinha levantado, mas você... O homenzinho ainda estava dormindo. Caralho, você não devia quebrar promessas com garotas assim? Elas ficam muito assustadoras quando estão nervosas. Caramba, mano. Então o moleque marcou de sair com a menina... E não acordou. Filho da puta, furou com a menina. Vambora. Ó. Caralho, é o peixão, mano. Que peixão é esse, criança? Sérgio, olha só esse peixe-espada. Bonito, né? Papai pegou ele no sul, perto do triângulo do El Nido. Ninguém gosta de ir pra lá, mas... Porque eles dizem que é assustador. Mas esse cara com certeza parece apetitoso. Hum. Esses moleques vão devorar o peixe. Caralho. Vamos falar com o pai do moleque. E aí, Sérgio? O que você acha desse peixe-espada? Você já viu um desse tamanho? Hum. Esse veio... Esse com certeza é do lendário Palácio do Dragão Rei. Ah, você concorda? Ah, tá. Beleza, você tá certo. Beleza, eu sabia, eu sabia. Beleza, ele ficou feliz. Ok. É, ele quer pegar dinheiro vendendo as coisas pra conseguir um novo teto, um novo barco. Beleza. Olha. Ele me deu um presente. Uma escama de komodo. Legal. Ok. Vamos vir pra esse lado aqui. Se eu não me engano, aqui tem um tutorial. É o tutorial de combate. Um velho. Eu já sei lutar, tá, galera? Eu não sei... Eu vou fazer o tutorial por fazer, mas... Eu já sei lutar. Ô, Sérgio, como você vai? Você gostaria de... Se juntar a nós para uma lição? Beleza. Hoje a lição é sobre os fundamentos do ataque da arte dos elementos. Vambora. Vambora, mano. O velho vai ensinar a nós a lutar e usar os elementos. Aham. Vamos lá. Não se segure, Sérgio. Vamos lá, velho. Toma. Toma. Errei, caralho. Errei. Toma. Toma. Os conselhos básicos. Baleza. Os ataques tem fraco, forte. Ah, esse aqui eu já sei. Isso tudo eu já sei. Quanto mais forte o ataque, menor a chance de acertar. Então a gente tem que buildar. Fraco. Forte. Fiz. Aê. Toma, velho. Safado. Careca, broxa. Ahn, você... Foda-se. Isso aqui a gente já sabe. Forte, forte. Agora ele vai ensinar a gente a buildar. Ali em cima, galera, tem uma coisa chamada Field Effect. Que são as cores dos elementos. No caso, azul é água. O amarelo é raio, provavelmente. Se tiver tudo de uma cor só, o elemento da cor vai ficar mais poderoso. O campo de batalha fica mais poderoso assim. Vou usar Curemin. Vai ficar mais azul. Desse jeito, todos os elementos azuis... As skills azuis vão dar mais dano. Beleza. Ah, beleza. Ele tá me falando uma... Que eu só vou acumular poder se eu acertar os inimigos. Ou eu posso usar um tablet pra recuperar. Que seria um item consumível. Tipo uma poção ou alguma... Bluefield. Beleza. É, ele deixou tudo azul. Vai lá, velho. Apanha aí, velho. Ah, não posso usar nenhum elemento. Recupera HP. Eu preciso acumular pra recuperar. Pra poder usar... Aê, acumulei. Aquaball. Meu Deus do céu. Ele vai me dar hit kill. Filho da puta, velho. 75. Isso é tutorial? Porra. Ah, vai me reviver. Beleza. Era tutorial mesmo. Pensei que eu tivesse tomado o hit kill do velho, mano. Tá, vamos lá. Vamos se curar. Ih, não tem como. Vamos usar um tablet, então. Mas o tablet é vermelho. Ele mudou a cor do elemento. Ah, o velho me apagou. Acabou o tutorial. Beleza. Bom, então é isso. Tutorial básico sobre o uso dos elementos. E como que acumula magia batendo. Beleza. Você ainda é tão jovem? Ah, não deixe que isso suba a cabeça. Venha de novo em qualquer momento. Beleza. Legal. Vou falar com os outros velhos aqui. Ah, nananã. Gonji, blá, blá, blá. Ah, vai. Me conta aí, Gonji. Ah, quando eu quiser dar algum item chave pra alguém, eu preciso apertar o F. Beleza. Ah, pode crer. Porque tem companions que eu consigo recrutar se eu der um item pra eles. Então, Vick, obrigado aí, velho. Records of Fate, blá, blá, blá. O negócio ali fala pra gente não ir pro mar hoje. Tá bom. E aí, velha. Só tem velho aqui, mano. Só os velhos da vila treinam. O jovem já sabe tudo, tá? Já nasce sabendo. E aí, cachorrinho. Pochu. O Pochu é um companion. Se não me engano, a gente consegue... Fala comigo, porra. Aí, meu cachorro começou a latir. Comodo Scale. Quer escama? Ah, ele não quer escama. Ah, tá. Preciso se encontrar com a Lina, blá, blá, blá. Vem aqui, menina, porra. Quer ouvir um segredo sobre Pochu? Quero. Me conta, porra. Me conta. Mantenha um segredo. Ok. Ah, Pochu é um porco quando se trata de comida. Ele come todo mundo. Ah, ela vai fazer qualquer coisa. Se você der pra ela o prato predileto dela. Bem o Ladylike, né? Ah, Pochu é fêmea. Beleza. É, rosinha, né? Menino usa rosa, menino usa azul. Beleza. Então tem que dar o prato favorito da Pochu. O que seria o prato favorito da Pochu? A gente vai achar algum item pra dar pra ela daqui a pouco. Provavelmente. E aí, maluco. O que você tá fazendo aqui? Meu nome é Toma. Eu sou blá, blá, blá. Um explorador. Foda-se. Um grande explorador. Não sei o que. Tesouro. Tá bom. E se eu der a Comodo Scale pra ele? Ah, ele não interessa a ele. Beleza. Ele não tem interesse na Comodo Scale. Vamos entrar aqui nessa casa aqui. Vamos dar uma olhada. O começo do jogo é bem suave. Dá pra dialogar com os personagens. Tem que se preocupar muito com o combate. Blá, blá, blá. Sai daqui pra eu passar, porra. A mulher ficou na minha frente. Tá, aqui tem as pessoas. Records of Page. Ah, tá. O pessoal tá tentando ver aquele negócio, aquele computadorzinho ali. Ele guarda, tipo, registros. E aí, velho? Ah, o chefe tá lá fora. Ele ensina a defesa pessoal. Já apanhei pro velho. Eu já apanhei pro chefe lá fora, meu velho. Ele me deu uma surra. Ahn, Ash. Viemos aqui pra buscar tesouros lendários. Mas ficamos sem dinheiro. E agora eu tô limpando aqui pro velho me pagar. Caralho, os caras ficaram sem dinheiro. O que que tem no quadro? Consegui cura. Olha. Isso diz o Ecstasy e a ansiedade do escolhido. Uai. Ok. É, um dizer ali, japonês ali. Foda-se. Não entendi muito bem, não. Vambora. Há tanto tempo que eu não jogo essa porra, mano. Eu tô ansioso. Não consigo me concentrar ansioso. Mas vambora. Como eu disse pra vocês, eu vou fazer um episódio bem grande. Uma hora e pouca aí. Isso cega o rabo aí no computador aí. Ou no celular, sei lá. Foda-se. Beleza. Aqui essa mulher vende itens, se não me engano. Esse moleque aqui é o irmão da Lina, não é? Deixa eu ver. E aí, seu merda? Oh, e aí, Sérgio? Eu vi que você estragou tudo com a Lina essa manhã, né? Ahn... É, beleza. Você só faz merda. É, o moleque tá me falando que... É, tá falando que eu ser legal com ela e tudo mais. Sei lá. Vamos lá. O que tem aqui na barraca da mulher? Eu achei um frame novo. O que é isso que eu achei? Sérgio Shellfish Frame. What the fuck? Como é que eu mudo o frame? Cadê? Cadê, mano? Como é que eu mudo? Item. Como é que eu mudo essa porra? O frame, pra quem não sabe, é o... É o... É o negócio de diálogo, né? Vamos ver se eu posso comprar alguma coisa na mulher aqui. Ela vende elementos ou ela vende armas? Não, porra. Ahn... O Sérgio usa umas magias de água. No começo eu não tenho muito o que fazer, né? Acho que eu vou comprar Fireball. Eu já tenho cura, né? Vou comprar Fireball. e Aquabin. Pronto. Vambora. Vou comprar nenhuma coisa de dano, não. O que que essas velhas tem pra falar aqui? Tudo velha, né? Se tu for o quê, né? Nada, nada, nada. Fóssil Valley, blá, blá, blá. Vamos vir nessa casa aqui. O que que tem aqui? Ah, Lina. A Lina tá me esperando lá no porto, né? No... This is my old... Enter... Ah, essa... Ah, essa é a casa do Pochu. Do cachorrinho. Ele mora aqui, beleza. Ali na casinha dele. Entre pra sua própria conta e risco. Ó o gato. Você costumava chorar e correr quando você via gatinhos. Você se lembra? Quando você tinha essa altura, você foi atacado por uma pantera e deixou uma cicatriz emocional. Ah, beleza. O Sérgio foi atacado por um bicho que deixou ele com medo de gato quando ele era pequeno. Caralho, tadinho. Beleza. Parece que não tem nada pra pegar aqui nessa casa. Vambora. Sim, bora. Caralho. Ah, porra. O que esse moleque tem pra falar? Fala aí, moleque. Fala alguma coisa, moleque. Ah, ele quer pegar uma escama de komodo pra... Eu vou dar... Será que eu consigo dar a minha pra ele? Eu vou dar pra ele, vai. Toma, moleque. Eu não vou... Porra, ele é criança, ele não tem dinheiro. Pronto, eu dei... Ele me deu alguma coisa. Uplift. Nossa, ele me deu uma magia, mano. Beleza. Ah, a comida favorita do poxu é um recrambones. É osso. Ela vai fazer qualquer coisa pra ter esse... Beleza. Caramba, ajudei o moleque e ele me falou a comida do cachorro. Beleza. Nossa, eu não lembrava dessas coisas faz tanto tempo que eu joguei, mano. Que bicho é esse? Serge, não seja mal com a Selene. Selene é o nome desse bicho aí? Feio? Caralho. Olá, Serge. Estão dizendo que... Que as escamas de Komodo tá muito popular entre jovens nos dias de hoje. Se você estiver coletando... Ah, tá. Beleza, ele vai me dar uma dica do que fazer pra... Você é um verdadeiro homem do mar. Eles não me chamam de experte em dragão de Komodo por nada. Deixa eu te dar algumas dicas. Limpe seus ouvidos e escute bem, Serge. Esse é top... É segredo... Top de linha. Ultra secreto. Ah, tá. Move a pedra pra prender eles. Use o terreno pra fazer um ataque surpresa. Beleza. Tem sempre um que gosta de brincar de pegar. Corre pra... Corre... É, é só correr atrás. Beleza. Beleza. Eles são cautelosos e vão correr se eles te virem de frente. Ok. Corra como vento. Ok, beleza. Ele me deu uma dica pra eu ir atrás de Komodos. Obrigado aí, vovô. Vovô me ajudou. Lizard Rock em Southwest. Ah, tá. She never listens... Ah, foda-se. É uns diálogos, merda. Vamos descer. Caralho... A cara menina me travou. Ai, agora eu consigo descer. O que essa menina tá fazendo aqui, velho? Que lugar é esse aqui? É o porão da casa do maluco? E aí, maluco? Oh. Oi, Serge. Eu tava perdido nos meus pensamentos aqui. Você sabia que Kiki tá crescendo só... Ah, Kiki é a menininha. Ah, o menino lá fora gosta da Kiki, né? Aquele que odeia a escama. Beleza. Ela parece tanto a mãe dela crescendo... Blá, blá, blá. Eu acho que minha esposa é muito parecida com a mãe dela. Era muito parecida com a mãe dela também. Acho que isso demonstra como que a vida continua através de gerações. Beleza. Faz 10 anos desde que eu me tornei um pescador. Eu ainda tenho outras aspirações, mas eu terminei sucedendo o meu pai. Acho que você pode dizer que tudo aqui representa 10 anos da minha vida. Leões, leão, tubarão, peixe-espada, seis, baleia de chifre, você pode dar o nome... You name it, né? Eles representam todo o meu trabalho e dedicação. Nossa, o cara era um baita pescador mesmo. Olha a sala dele de troféu. Eu amo o meu trabalho e eu tô feliz com o meu estilo de vida. Mas ultimamente eu fico pensando... Ah, tá. É, será que a menina... Será que se ele não tivesse tido a filha dele ele escolheria um caminho diferente? Então ele estaria vivendo uma vida completamente diferente de agora. Eu não tô... Ele não... Eu não acho que a escolha teria sido melhor, mas eu tô só pensando no que o outro caminho poderia ter me levado. Acho que quanto mais você vive, mais você pensa sobre o outro você que poderia ter sido. Caramba. Menino, a vida é complexa. E aí? Ele vai me dar um amuleto? Um dente de tubarão? Opa! Ô, louco! Chá, tute! Beleza! Caralho! Obrigado, cara! Ei, gatinho! O que eu faço com esse amuleto de tubarão? É algum item de companion. Um amuleto do pai daqui que feito com um dente de leão tubarão de 10 anos atrás quando ele decidiu ser um pescador. Ok! Agora o que eu faço com isso eu não sei. Deve ser pra conseguir companion e tudo mais. Vambora! GG! Tem mais nada na casa, não? Vambora! A gente tem que achar o osso pra dar pro cachorro, né? Né? Nessas side missions. Vamos lá. E aí, velho? Você tá em Arne? O que te traz aqui? Blá, blá, blá. Não vai pra Hydra Marches. Ah... Tá, beleza. É, ele falou pra eu não ir pra um lugar que é meio barra pesada por enquanto. Hydra Marches. Pântano das Hidras, né? O que tem aqui? E aí, velho? Parece que o Festival da Víbora vai ser cancelado de novo. Nossa, a única celebração do arquipélago do Eunido foi pra Água Abaixo. Não teve nada bom nos últimos... Desde que o exército de Porre tomou a ilha há três anos atrás. Ah, beleza. Então tem uns caras cancelando os eventos lá na ilha. E o Sérgio, blá, blá, blá. Eu ouvi da história. Radical Dreamers. Beleza. Tem uns caras sequestrando gente por aí, matando gente. E aí, cachorrinho. Cachorro feio da porra. Romina, Romina, Romina. Ah, é uma dançarina. Ela parece muito bonita. beleza. Beleza. Ok. Vambora. E aí, minha filha? O cara tá aradando a menina do pôster ali, o velho. Ela... insanidade leva a caos e a solidão. Os esforços sem fruto. Adiciono... Nossa, é o poema da menina. Sai fora, menina. Quero ouvir teu poema, não. Ela vem sonhando em se tornar uma poeta. Caguei. Eu não quero. Não, sai. Cala a boca. Cala a boca, porra. E esse barril aqui, mano? Caralho! Caralho, não era um barril, não. Não era um barril, não, cara. Tinha alguém morando dentro do barril. Que porra é essa? Me deu um uplift, uma habilidade. E aí, Sérgio, você ouviu a mensagem do dia do Record of Fate? É uma pirâmide... Ah, eu já vi. Eu estive lá no lugar lá. Eu estive lá no lugar lá da pirâmide lá. Vamos subir aqui. Mas não dava pra ver o que é mesmo. Olha o cachorro. E aí, cachorro? Tá louco aí, né? O que é isso aqui que tem aqui? Ah, um osso. Ah, é por isso que o cachorro tá louco atrás de... atrás da... Porque tinha um osso aqui. Beleza. Ivory Helmet. Isso é um item? É um elmo? Vou me equipar. Ivory Mail. Ivory Helmet. Aumenta a defesa. Nove. Defesa física e mágica. Boa. O Sérgio é do elemento branco, né? Luz. Eu não devo ter nenhuma habilidade de luz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Elementos. Allocate. Tablet. Eu não tenho nenhuma habilidade de luz. Eu tenho... Uplift não vai dar dano. Aquabin. Vou colocar o Aquabin aqui mais dois. Que é a habilidade de dano, vai. A cura no mais um. Vambora. Vambora. Pegamos o osso aqui pra dar pro pochu pro cachorro, né? Sai. Vambora. 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 Vamos falar com a menina primeiro, a Lina? Que tá... O que que essa velha tem pra dizer pra gente? O Pierre tá ali. Não brinque com aqueles barcos. Eu tenho certeza que você entende que o barco é um membro dos nossos pescadores. Ah, tá. Beleza. Ela falou pra gente não foder o barco porque o pescador vai querer, né? Se eu der o dente pra esse moleque ele parece bem bestial. Ele parece um moleque bem... É, ele não vai aceitar não. Vambora. Vambora. Vamos lá falar com a Lina. Ô, louco. Moleque pulou na água. Moleque viruleibe da porra. E aí? O cara tá dormindo. Ah, é você, Sérgio. Dia bonito, não é? Você me pegou cochilando aqui. Ah, você gosta do mar, Sérgio? Ah, eu gosto. O mar é muito legal. Se lembre, não pegue leve com ele. Ah, tá. O velho tá dando sermão aqui. O mar vai te dar as coisas mas vai comer seu rabo. Foi o que ele falou. É isso. E aí, Lina? Você se atrasou, Sérgio? Dormindo muito, como sempre. Você prometeu que você pegaria escamas de dragão para o meu colar. Se lembra? Já que você demorou, minha mãe me pediu para cuidar das crianças. Ah lá. Sérgio e Lina, olha para mim. Ó, o moleque fazendo merda. Você devia se juntar a nós. É tão bom aqui. Diferente de vocês, eu não tô aqui para brincar. Não nade muito longe. Ok. Beleza. Crianças não são fáceis. Lembre-se. Lembra quando éramos assim? Sem nenhum pensamento, sem nenhuma preocupação. Cada dia durava uma eternidade cheio de coisa nova e diversão. É, criança é assim mesmo. Mas a coisa mais importante é que a infância... É, mas a importância... O que importa agora não é a nossa infância, mas o colar de escamas. É, mano. Tem que fazer o colar para ela. Ela quer que eu vá para a Lizard Rock e pegue escamas. Ela se juntaria a mim, mas ela tem que cuidar das crianças. Beleza. Ok. Beleza, vamos embora então. Filha da puta, mano. Para conseguir a champolinha dela, eu tenho que pegar três escamas do negócio. Vamos embora. Caralho, vou ter que assassinar três criaturas inocentes para conseguir o colar dela. Vamos dar o osso do cachorro. Da cachorrinha. Ei, cachorrinha. Fica parada, filha da puta. Ah lá, tomou o osso aí, ó. Ih, ih, ih. Eu aceito o seu presente. Eu vou te ajudar. Olha. Ela vai fazer qualquer coisa que eu quiser e vai estar honrado para ficar do meu lado. Ok. Pochu se juntou a party. Vai ser Pochu mesmo, não vou mudar o nome não. O que é, menininha? Não, não vai brincar não, Pochu. Ah, beleza. Ih, ele deu um fora, ela deu um fora na menininha, a gente brinca depois. Vamos lá. Vamos alocar os elementos no Pochu. Uplift, né? Uplift mais um. Eu acho... Não, peraí. Vamos colocar... Vamos colocar a cura para ele, vai. Uplift. Vamos colocar Fireball nele e vamos colocar o Uplift no último, que é a magia do elemento dele, né? Acho que desse jeito é melhor. Enquanto isso, a gente não tem nenhuma magia de luz. Eita porra, tecla de aderência, que porra é essa? Deu merda aqui de tanto apertar o Shift. Será que o cara aceita o Shark Toot? O dente de tubarão, esse cara aqui? O cara aceita Será que ele aceita esse presente aqui? Ele não aceita, mano. Talvez esse presente aqui, esse item aqui não seja para dar para as pessoas, seja para... Seja para alguma história, tá ligado? Por isso que eu não estou conseguindo dar para ninguém. Ninguém interage com o dente de tubarão. Bom, acho que não tem mais o que fazer aqui nesse lugar, né? Vamos buscar... Vamos lá na... No Lizard Rock. Pegar as escamas dos dragões de Komodo. Nossa, olha esse mapa, mano. Que saudade. Cachoeira. É aqui que o velho falou para eu não vir, se eu não me engano. Aqui não é para vir. O velho falou para eu não vir aqui. Aqui é perigoso. Olha essa música, galera. Esse jogo tem mais de 20 anos, cara. Esse jogo é maravilhoso, cara. Vamos vir aqui em Cape Hall. Não é para vir aqui, mas vamos vir aqui. Só para explorar. Encontrei cura. Beleza, encontrei um item. Vamos lutar com esse bicho aqui? Vamos inaugurar o cachorro. Vamos matar esses pequenos aqui. Toma. Toma. Filho da puta. Toma. 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 Mata. Cara, errou. Não é possível. Mata. Boa. Eu vou usar um elemento. Up lift é eletricidade, não é? Eletricidade deve ser mais forte Do que o elemento de água do bicho Pera, isso não é eletricidade Isso é Terra, basicamente Beleza É, ficar usando alguns elementos Não vai rolar É melhor bater, no começo do jogo é Toma Toma Ah, filho da puta Toma Meu, cara Cara Filho da puta Desviou de dois ataques seguidos com mais 90% Beleza Cura Cura o cachorro Vai, a gente pegou um tablet ali E, GG Tem um bicho ali em cima Olhando pra gente igual um bobão Vou lutar com ele Osso A gente achou um osso Vamos lutar com esse merda aqui Uma coisa muito legal do Chrono Chrono Trigger e Chrono Cross, galera Você não é obrigado a lutar com os inimigos Você pode esquipar os inimigos Você luta pra conseguir XP Isso é uma coisa muito massa desses RPGs antigos Antigamente, por exemplo Dragon Quest Breath of Fire Você não escolhia Final Fantasy Tu tava andando no mundo Tu era atacado por um inimigo Tu era obrigado a lutar Ou tu fugia Ou você fugia dos inimigos Ou você lutava Morre 90% Não erra, vai 96 Aê, matou Aê Tô aprendendo a combar, mano Vou dar só ataque forte Vamos ver Errei Mais um Nossa Errei de novo Morreu Boa As vezes quando o bicho tá morrendo Eu prefiro dar dois ataques fortes Pra matar o bicho de uma vez Vamos descer Vamos subir até o topo A gente encontra aqui Bem aqui, né Mas não é agora, não Acho que é depois Tem alguma coisa escrita na pedra É Sérgio E Lina Para sempre Oh Oh Casal Meu casal Meu casal Vambora Simbora Galera Tô sendo sincero aqui agora Não tô vendo muita diferença Desse remaster Pro jogo original Não, tá Desculpa aí O pessoal Que pode acabar Ninguém vai ver esse vídeo, né Mas por exemplo Se você acabar Vendo esse vídeo sem querer Porque o YouTube é maluco Ele nunca Meu público nunca vê meus vídeos Mas pode acabar vendo Alguma hora Se você acabar vendo esse vídeo Não sei, mano Não se sinta ofendido Mas Se você pagou 90 reais Desse jogo Você é trouxa Não paga não Espera Espera a promoção Ou vai na Steam Verde Lá no Fit Girl E baixa ele Eu quero ter esse jogo Pra mim Quando ele sair Mais barato Na Steam Eu vou comprar esse jogo Vou querer fazer as conquistas Vou querer catar os companions E tudo mais Mas é aquela parada É Você não é completamente idiota Se você quer ter o jogo Pra você E se você é fã do jogo Eu penso o seguinte Você é fã Gosta muito Então você teria o jogo De qualquer maneira Então Eu não julgo você Que comprou o jogo E teria de qualquer jeito Vou dar só o ataque Morreu É aqui que a gente vai encontrar Os dragõezinhos Se eu não me engano É Foi bem pra cá Que a menina Mandou a gente Fireball Eu já tenho uma fireball Seguinte Cadê Itens Não Não dá pra ver Os itens de crafting Aqui Não tem como ver Ó o dragão Ah Filho da puta Beleza Ah Dá pra empurrar a pedra É É fazer o que o velho Mandou O velho mandou Empurrar a pedra Pra tapar o caminho Do dragão Ok Ele vai fugir Ah Se fudeu Ah Se fudeu Beleza Vamos acabar Primeiro com os bichinhos Aqui Qual que é o elemento Do dragão Se eu usar Corro No bicho D'água Vamos lá Vamos lá Fireball Tem um pouquíssimo dano Velho Caralho Eu errei o ataque De oito Morreu Beleza Beleza Toda vez que a gente acerta A gente comba E ganha mais energia Ae Matamos Beleza Beleza Cura A gente conseguiu mais cama Ae Uma De três Beleza Vamos pra baixo Agora Cara A gente tá assassinando Criaturas inocentes Pra conseguir Um colar Pra uma menina Que a gente nem sabe Se vai comer Vambora Vamos lutar Com esse merda aqui Eu vou avançar aqui Com a opção De fast forward Toma Toma Ai filho da puta Quando o inimigo Começa de frente Pra gente O combate Não Tablet não Ah Eu vou Eu vou bater Vai Eu ia usar um aquabin Mas é melhor bater Sério Isso Desviou Do meu ataque Eu tô sem energia Pra dar um uplift Beleza Vai tomar um aquabin Na cara Uplift Morra Pum Morreu Beleza Ahn Não precisa curar ninguém Vambora Não Peraí Tá avançado Caralho É O dragãozinho Me viu Correu Beleza O dragãozinho Me vê Ele corre Ele vai embora Eu não quero lutar Com você Bicho Vai embora Vaza pra lá Vai pra lá Pra eu poder passar Filha da puta Tá Seguinte Vamos lutar Com esse aqui Aquele ali Não vai sair Dali Ele empacou Ele Eu vou ter que matar Os dois aqui Meu Deus Meu Deus Pô Morreu Eu não vou usar magia nesses aqui Ou eu finalizo aquele pequenininho Com magia Acho que eu finalizo ele com magia Toma Uplift Toma Aquabin Pronto Acabou Beleza Vambora Se eu não me engano Dá pra pegar aquele comodo Que fica aqui embaixo Por aqui por cima Ele é burro Ele vai andar Eita porra Mais combate Eita porra Boa Morreu Vou dar Uplift Toma Nossa Dá tão pouquinho dano Mano Esse Uplift Morreu Pensei que ele fosse dar mais dano Beleza Vambora Agora tem que pular na cabeça do comodo Eu tenho quase certeza Ele vai vir pra cá A gente pula na cabeça dele Errei Caralho Vamos lá de novo Tem que pular na hora certinha Um pouquinho antes dele chegar É igual o velho falou Empurra a pedra Dá um ataque surpresa Aí ele foi Deixa ele voltar No que ele voltar A gente pula Toma Covardia 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 Boa Morreu Cara A gente tá assassinando animais inocentes Por causa de uma menina Que merda Luiz Amel Por favor Não veja meu vídeo Moito Lugar Covardia Covardia Hoor Covardia 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 Porra, eu queria empurrar a pedra. Beleza, menos uma escama agora, né? Agora vai ficar faltando só uma só. Eu vou bater em você normal. Caralho. Caralho. Caralho, chamou mais dois amigos. Que merda. Vai morrer. Caralho, 31, mano. Olha o dano que eu tomei, cara. Eu vou ter que me curar, mano. Caralho, ficou tudo azul. Aquaball. Nossa. Quase matou o cachorro. Tá tudo azul, mano. Tinha me esquecido disso. O elemento mudou a cor e ficou tudo... Eu vou ter que usar um uplift pra poder trocar a cor dos elementos. Pros inimigos não darem hit kill na gente. Vai que ele chama mais amiguinhos e dá hit kill no grupo. Beleza, vamos empurrar a pedra aqui na água. Vai, pedra, filha da puta. Desce na água. Caralho, a pedra não quer descer, mano. O baú vai subir. Nosso baú da felicidade. O que é flu, mano? Eu tô com alguma... Ah, eu tô gripado. Como é que eu removo essas paradas? Ih, mano. Eu tô... Eu tô... Eu tô com debuff. Eu tô com flu. Eu provavelmente vou tomar mais dano de água, não é? Status. Blue. Ah, não tem como ver. Ah, não tem como. Tá todo mundo com debuff. A gente tá mais fraco. Silver Luke. Que parada é essa? Ah, o Sérgio já tem bastante chance de acertar. Vou colocar no cachorro isso. É, como que eu tiro essa flu, hein? Essa gripe do personagem. Aí é foda. Isso deve... Isso deve me prejudicar um pouquinho. Mas vambora. Uai. Ah, o boneco tá andando torto. Ele tá fazendo movimentos completamente retardados por causa desse debuff aí. Olha isso, mano. Deixou o boneco todo... Ele tá se movimentando todo errado. Eu não sei o que fazer. Boa, morreu. Meu Deus, eu tô doente. O boneco tá indo pro lado todo errado. Tá, vem pra cá. Vem pra cá. Olha isso, mano. Ele fica indo torto. Que merda. O que que tem aqui? Aqui não tem como passar. Tem um dragão ali em cima. Como que eu vou perseguir um dragão com essa... Com essa parada? Com essa flu? Não. Primeiro vamos vir pra cá. Esse dragão vai ficar só correndo, né? Eita porra. Caralho, buraco de coelho. Que porra é essa? Beleza, é um osso. Tem um bagulho ali em cima. Eita porra. Ah, eu preciso derrotar ele pra passar por ali. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Beleza Parece que o cachorro é forte Eu pensei que ele fosse fraco Mas é porque tem que acertar os ataques Vambora Toma Boa, acabou Ainda assim é melhor buildar os ataques Do que Acertar dano Ainda assim é melhor buildar os ataques Do que ficar atacando um ataque forte O tempo todo Vou colocar um elmo no cachorro Equipei no cachorro o elmo Vambora Vamos correr atrás do bicho Cara, o boneco tá andando torto Igual um retardado, cara Como que eu vou pegar o bicho assim Vamos lá Por causa da porra da flu Eu não vou pegar não Eu não vou pegar esse bicho não Com esse debuff eu não vou pegar O que eu faço pra limpar essa merda Tá, beleza Eu vou Não tem como dar a volta Que filho da puta Tá, seguinte Quando ele for descer aqui Eu vou dar a volta Eu vou encurralar ele Ah, ele não desce Beleza É um desgraçado Vamos ver se tem Alguma coisa aqui Se tem algum elemento Que eu possa usar Pra curar essa merda Cara, não tem como curar Velho Não tem como tirar o debuff O boneco tá correndo Todo torto Eu não vou pegar Esse comodo Não, não vou pegar Desse jeito não Olha essa merda, cara Vamos lá Vamos descansar Não é possível, velho Olha isso, cara O boneco tá torto É um filho da puta Vamos Caralho Não consigo entrar nas casas Tá bêbado ele Vamos descansar Recuperar essa porra Desse debuff Tirar essa merda Do boneco Caralho Não consigo usar A cama Beleza Vamos lá Agora vai, mano É agora Agora vai Agora esse cara tá fudido Vai correr de mim Arrombado Vou te pegar Olha que diferença, mano Não pareço um marinheiro bêbado Olha 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 Eu vou te pegar Eu vou te pegar Gordinho Eu vou te pegar Ah Peguei, filho da puta Toma 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 Morreu Ah Aí é fácil Aquabin Vai tomar Toma Eita porra Caralho Que que é isso, velho A mãe É a mãe Mama Comodo É a mãe deles Toma 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 Vou matar Tá morrendo já Tá cambaleando ela já Cadê meus filhos Nossa Tomara que não dê dano Esse Aquabin 25 Toma Tá morrendo lá Eu vou me curar, mano Será que eu morro aqui? Na real Eu vou bater primeiro Vamos lá Filha da puta, mano Desfiou do ataque Que porra é essa? Squirt Gun Que merda é essa? Squirt, galera Nunca pesquisem isso No Google, tá? Toma Cara, ela não morre Ah, morreu Aê O Pamo de nível O Pamo de nível Beleza Pegamos as três escamas De Komodo O Pata Beach A gente tem que se A gente tem que ir pra O Pata Beach Que é a praia Aqui embaixo Provavelmente, né? Tinha uma praia Lá pra baixo O Pata Beach Ah, o cachorro Fala errado Porra O cachorro falou O Pata Cachorro burro Do caralho Vambora Aí está você Chegou a menina Desculpe Eu ter me atrasado Eu espero que você Não tenha esperado muito, Sérgio Não, a gente estava Matando uns filhotes ali E a mãe dos filhotes Blá, blá, blá Lina está aqui Como você está? Bom, vocês dois estão no encontro Eu vou sair daqui Deixar vocês dois sozinhos Não seja bobo Ô, chuchu Ô, chuchu Como é que foi? Você conseguiu as escamas? Consegui, Lina Está aqui, ó Matei três criaturas inocentes E a mãe delas Obrigada, Sérgio Tomara que a Luiz Amel Não descubra Sem problema Beleza O cachorro vai ficar aqui com a gente Faz muito tempo Desde que viemos aqui Da última vez Costumávamos vir sempre Vamos lá ler O diálogo emocional O diálogo da menina A musiquinha até mudou Essa trilha sonora do meu canal Triste O mar nunca muda, não é? Ele vai indo e voltando Desde antes de nascermos Está aqui pela eternidade Pelo que parece E provavelmente vai ficar Deve ter visto e ouvido Muitas coisas Vai provavelmente continuar Indo e voltando Indo e voltando Mesmo depois de Nosso tempo de vida acabar Sem nunca mudar Ei, Sérgio Lembra da vez Em que sentamos aqui E falamos sobre isso Quando éramos crianças Uma gentil brisa do mar E o tranquilo som das ondas Só eu e você conversando Você se lembra daquele dia? Porra, eu não me lembro não, mano Sinceramente Mas vou botar que eu me lembro Eu me lembro Sério? Você se lembra? Então você não se esqueceu Da promessa que fizemos Naquele dia? Ih, mano Fudeu Isso me deixa feliz Caralho Que promessa é essa? Mas as memórias Não são estranhas? Logo quando você Acha que esqueceu De alguma coisa Ela vem flutuando De volta no seu coração Eu acho que ela fica Só parada lá Esperando Esperando o momento certo Por quê? Por quê? Por quê? Porque vamos nos lembrar Nós vamos nos lembrar Desse momento um dia Em 10, 20 anos Quando estivermos Todos velhos Casados Crescidos e casados E tivermos Nossos próprios filhos Quando aquele Quando esse tempo chegar Eu espero Eu imagino Que tipo de adulto Seremos Que tipo de vida Estaremos Tendo Lidando Hum Bom Nunca esqueceremos Eu vou deixar Vou botar aqui Nunca esqueceremos Esse dia Espero que você esteja certo Um Serge Tem alguma coisa Que você quer Eita porra O moleque tá ouvindo vozes Serge O quê? O que aconteceu Serge? Qual o problema? Ih, mano Ih, moleque Tá pirado Ó, cinemática Topzeira Top Top Graphics Playstation 1 Caralho, a onda Que porra é essa Que diabo é isso? O que aconteceu? O que você tá fazendo aqui, garoto? É perigoso dormir aqui fora Tá tudo bem, garoto? O que você tava fazendo aqui no chão? Por um segundo eu pensei que você tivesse morto, moleque Moleque retardado É, esse não é aquele velho lá da casa? É, esse é aquele velho que ensinou pra gente como é que caça comodo, não é? E tem até um comodo do lado dele, porra Cadê Lina? Você foi o único que eu vi aqui Você é um amigo da Lina? Eu acredito que ela tá no vilarejo cuidando das crianças Ih, mano Bom, é melhor eu seguir meu caminho De qualquer forma, você tá procurando por Lina Pare no vilarejo Você sabe Você sabe que não devia brincar aqui Não gostaria que nada de ruim acontecesse com você Beleza Cara, esse velho não me conhece Aparentemente o velho não me conhece, né? Ó o cachorro Eita porra Alguma coisa aconteceu E... E eu tava desmaiado também Caralho Eu acordei Nossa, não dá pra entender o que esse cachorro fala Thirteen two They went to go Look around Beleza Ah, não tinha sinal de Lina em lugar nenhum Você acha que Lina Tempo Dautry Nossa, que porra é essa, mano? Combuted Sofreu combustão espontânea What the fuck? Cachorro maluco, velho O cachorro O cachorro acha que a Lina sofreu combustão espontânea Nossa, mano É, lizard rock A gente tem que passar por lizard rock Beleza Olha Ih, tem até uma placa aqui, mano Ou passa beat Danger Keep out Ok Fudeu Vamos lutar Então o cachorro veio com a gente Eu pensei que a gente tivesse vindo sozinho Ok Ok E aí E aí Vou dar uplift nele Eu tenho que descobrir as fraquezas dos elementos O que, contra o que O amarelo é forte Cara, vamos farmar umas escamas aqui Bora matar mais uns peixes Vamos acelerar o combate Esse bicho tá usando fogo Ele deve ser fraco contra a água, não? Eu vou usar no outro aqua bean Não vou usar nesse aqui, não Se deixar eles usarem muito Caralho, ele é muito fraco contra a água, mano Morreu Caralho, bicho Quase hit kill do aqua bean Beleza, então a água ganha de fogo Mas o que que ganha? O fogo não... O oposto não acontece, né? No caso do raio Eu preciso saber o que que ganha do amarelo No caso não é raio, né? Esse elemento do uplift aí Preciso saber o que que ganha dele Contra o que que ele é bom O que que ele é bom Morre Boa, acabou Caralho, a gente tá ganhando muito A gente tá upando e tá... Dando um daninho bom nos bichos também Vamos curar aqui, geral Escama, escama Bom, esse aqui é o último, não é? Bora matar o último Eu não acho que vai ter baú pra gente pegar Mas, sinceramente Toma Filho da puta, cara Como é que o bicho consegue desviar dos ataques? Toma Toma Aê, boa, morreu 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 Uma pena? Uma pena? Não tem um baú ali em cima pra pegar, né? Será que vai ter um combate surpresa ali? Essa é a outra... Parece ser uma realidade alternativa, né? Mas as coisas estão iguais, né? Tecnicamente Nossa, faz tanto tempo que eu joguei esse jogo, mano Esse jogo é tão bom, cara Que pariu Todo mundo devia jogar esse jogo Jogo bom da porra Vamos por cima aqui A gente tem que chegar na vila O melhor caminho é por aqui Se a gente for por baixo A gente vai ter que tretar Vamos pegar esse peixe pelas costas? Ih, caralho, não Passa Não, filho da puta Caralho Ele veio direto em mim, cara Não, filho da puta Não, filho da puta Deixa eu ver Vamos pegar essa Não, filho da puta Não, filho da puta Olha lá, vamos pegar Ainda tem baús pra gente pegar Vamos catar tudo então, mano Eu pensei que a gente não fosse ter todos os baús pra pegar Toma 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 Ivory Helmet Beleza Vamos descer, tem mais um baú ali embaixo então Se tem esse baú aqui de cima Vai ter um baú aqui embaixo Caralho O dragão O dragão fez o ataque surpresa, mano O dragão fez o ataque surpresa em mim, cara Filho de uma puta, velho Morreu, otário Caralho Que desgraçado, velho Vambora Ah, velho O peixe não deixa andar Ah, porra Maldito peixe, cara Toma Caralho, não morreu 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 Vamos pegar o baú Vamos pegar o baú Osso Caralho Pegamos um osso Beleza Puta que pariu Pensei que fosse ser um item Ah, se bem que a gente tá pegando item de crafting aqui, né Tá pegando osso Pena Coro Sei lá Talvez dê pra craftar coisas aqui Vambora Vamos subir Chega de luta Vamos lá pra vila Eita, porra Vamos ver quanto tempo já deu, galera Bom, vamos indo Vamos voltar pra vila E ver as diferenças dessa vila aqui pra nossa outra vila Nossa, tem até um Tem diferença Tem uma porta diferente Why? E aí, velho Você tá em Arne O que te traz aqui? Blá, blá, blá Tá, vamos entrar nessa casa aqui Era onde ficava o negócio de comida Olha Ah, tem um outro artista ali, mano Não é mais uma dançarina E é uma velha Magical Dreamers Nikki Quem é Nikki? Quem é Nikki? Quem seria Nikki? Vamos lá Ahn Você ouviu alguma coisa sobre um grupo de ladrões Ahn Sim, ouvi Radical Dreamers Não seria o mesmo pessoal da outra dimensão? É o mesmo pessoal, né? Ahn Viper Festival Blá, blá, blá They're going to have a famous Não sei o que Eita Foda-se É, então dessa vez vai ter um festival Tipo, nesse mundo aqui tá tudo bem No caso do festival E essa menina aqui, ela quer ser poeta ainda? Ahn Ok Meus poemas O que você tá falando? Eu larguei eles Anos, eras atrás Eram sonhos estúpidos Não sei o que Ih, mano A menina não quer mais ser poeta Tadinha Porra Ok Blá, blá, blá Ela Ah, isso aqui é um negócio de ca... Vamos insistir aqui pra ver se a gente ganha Alguma coisa que nem na outra dimensão Sem resposta, sem resposta Ah Ah, silêncio Nossa Nossa Caralho Beleza Ganha um feitiço Eu vou colocar no cachorro Por um único motivo É Porque O cachorro Precisa de um feitiço Mais forte Tirando o Fireball e o outro E porque o Sérgio dá mais dano na porrada Olha o quarto, mano Olha a diferença do quarto da mulher Pro quarto do cozinheiro Que tava na outra dimensão Ô, louco, abriu Tablet Olha Ok Vamos ver Deixa eu entrar aqui Deixa eu falar com a cozinheira Olá, homenzinho O que posso fazer por você? O que aconteceu com o cozinheiro Que falava engraçado? Ah, quer dizer Meu... Minha outra metade Meu marido Ele foi numa jornada Para melhorar sua culinária Eu não tenho ideia de onde ele possa estar Ah, então aquele cara O outro cozinheiro é marido dela Pode crer Aquele cozinheiro da outra dimensão Caralho, que foda, mano Vambora É, esse molequinho que odeia É estranho Você sabe o que tá popular Entre as meninas hoje em dia? Um bracelete feito com rainbow shells Que porra é essa? Caralho, moleque Esse molequinho é o mesmo Que queria Comodo scale Quando eu dei pra ele Da última vez Ah, parece que a menininha Não tá aqui, né? A menininha que I can't comprehend my son More has a work in his Ah, tá Ele tá falando do filho dele Aquele pescador Que deu aquela Aquele negócio pra gente Ah, tá Ele tem uma boneca No porão What the fuck Ah, o marido do meu Há 10 anos atrás O amigo do meu marido Perdeu um menino Afogado Ah, tá Isso mudou ele completamente E essa menininha? Essa é a menininha O pai sempre Perde tempo Lá No porão Ele nunca Brinca comigo Ele fica muito nervoso Se eu for lá Falar com ele Caramba Deixa eu ir lá Falar com o cara Eita porra Que bagulho é esse, cara? Esse não era o pescador, mano? Da outra dimensão Ih, caralho Que porra é essa? Tem um voodoo ali Oh, e aí? Eu já terminei de rezar Dê uma olhada Se chama Mojo Ele dá boa sorte Caralho, mano Que porra é essa, velho? Não consegue sentir o amor E afeição Vindo de dentro dele É tão incrível A mensagem de amor e coragem Que porra é essa? Pense nisso Meu irmão Como todos os dias A vida é controlada Por incerteza e medo Nossos Nossas Nossos Nossas Ontens E nossos Incertos Amanhãs Como nós vamos viver Sem sentido Esse item sagrado Cheio de Orações e proteções Nos ajuda Meu irmão Vamos rezar Cara, o que que eu rezo? Que porra é essa? Ok É só uma boneca What the fuck O dente de tubarão Não funciona? Deixa eu dar o dente de tubarão Pro cara aqui Ah lá Funcionou O dente de tubarão De outra dimensão Funcionou com esse aqui É um dente de um tubarão Leão feroz E é do tamanho Jogar pelo tamanho Esse Deveria ser Uns 15 metros Não me diga Que você pegou isso Não Alguém Alguém me deu né Um outro ele Então um outro ele Um pescador Mandou dar pra ele What the fuck Só existe um eu Como pode haver outro eu Por aí Ih mano Efeito Boboleta Ele vai pirar Teve um ponto Na minha vida Que eu pensei Em me tornar um pescador Mas isso foi há 10 anos Atrás Mas eu não pude fazer Eu dei Eu desisti desse caminho Eu não me importo com o que você disse Esse é o caminho que eu escolhi Eu não me arrependo Além do mais Você não pode simplesmente mudar o jeito que você vive Num piscar de olhos Agora você poderia por favor Tirar isso da minha frente por favor E me deixar sozinho Caralho Ok Mostrei o dente pra ele Beleza Esse gato aqui Eita porra Que isso mano Que isso mano As estátuas elas Tem alguma ordem de interação Você sente uma aura de longevidade De Aurei O gato Tá vamos pra cá Você sente um raio de luz De laser O gato É tudo gato Não entendi mano Esse ritual aqui Zoado aqui E como dá pra ele O dente Não E como dá pra estátua O dente de tubarão Caralho Será que é esse gato aqui Que tá amaldiçoando a porra do lugar Sei lá Vambora A gente falou com o cara Que não deu nada O dente não adiantou de nada E pra esse velho aqui Beleza Beleza Ah Nada Tipo Não teve nada demais Sinceramente Aquele ali deve ser um companion Aquele boneco lá Provavelmente A gente vai ter que pegar ele E convencê-lo A se tornar companion Sei lá Fazer o Vamos ver que Rainbow Shell Será que se eu comprar uma Rainbow Shell E der pro moleque ali Ele me fala alguma coisa Deixa eu ver Ela vende elementos Ela vende os mesmos elementos Que ela vendia Na outra dimensão Tipo Não mudou nada Ivory Helmet Eu já tenho esse item Armadura Ivory Mail Ivory Vest Weapons Nossa Ivory Dagger Ah Daga Quem usa Nenhum personagem que usa daga Beleza mano Desse moleque aqui É unido ao triângulo Blá 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 Vamos vir aqui nessa casa aqui agora Oh louco Um pote Bottom Ray Caralho Isso é uma habilidade Não tinha Não tinha essa habilidade aqui no Ah Isso é uma habilidade Que o Sérgio usa Olha só Tira o Aquabin dele Pronto Coloca o Aquabin nível 1 Beleza Beleza Conseguimos um Photon Ray Uma habilidade do nosso elemento Pô Essa é a casa do cachorro Não é? Ah Ok Ah Beleza A velha vai falar a mesma coisa comigo Ah Você me lembra o garoto que vivia aqui Ah Mas isso foi há mais de 10 anos atrás Foi atacado por uma pantera É A velha A velha É a mesma velha Ela se lembra de mim Igual Igual antes Quer dizer Ela lembra de um garoto igual a mim Né? Provavelmente É o Talvez o Sérgio Dessa realidade Vamos entrar no No que deveria ser Nossa casa Né? Que esse lugar aqui Nossa casa Wanna be Ih Tá diferente, mano Ah Ah, tá A mãe do Sérgio Será que a mãe dele vai tá aqui? Tá diferente a casa, mano Não, não tem Não tem a Não tem a mãe do Sérgio aqui Hum Nossa Tá escuro o quarto, mano Ah Você quer descansar? Não, peraí Não quero descansar, não Eu quero pra soca Tem algo escondido aqui Pra gente pegar Opa Magma Bomb Caralho Isso é magia de fogo, mano Vamos descansar, vai Vamos lá Essa era a casa do Sérgio Mas Tá completamente diferente E parece que a mãe dele Não tá aqui Ah 100 Caralho 100 de dinheiro Porra Ele me roubou Eu fui extorquido Eu fui extorquido Pelo dragão de Komodo Carioca Me roubou dinheiro Olha lá Ei, quem é você? O que tá fazendo na minha casa? Ih, maluco Minha casa não é um playground pra vocês crianças Vai lá pra fora Quem é você, senhor? Essa é a casa do Sérgio, não é? Cadê a mãe dele? Ah, Margie? Quem é essa? Eu vivo aqui na casa há 5 anos Desculpa Não conheço esse nome Por 5 anos? É verdade? Caralho Isso é estranho Ok, mano Isso é bem estranho O cara vive aqui há 5 anos Caralho Então o Sérgio nunca existiu, né? Nessa realidade Aparentemente E aí, velhas? Idosas? É, tá calou As estão reclamando Porra, velho reclamando Coisa de velho, né? Calou Essas coisas Idoso é covarde Eu não fui capaz de... Dinheiro Será que se eu der o dente pra ele? Ah, tá Não tem como dar o amuleto pra ele Ninguém Ninguém aceita esse amuleto de tubarão Tô louco Olha o gato Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui, mano Os velhos que treinavam aqui atrás Não estão aqui Cadê o pessoal que ficava aqui? Nessa realidade E aí, minha velha? Só entre eu e você Chefe Gonji É muito... Ele reclama da comida Blá, blá, blá Reclama dos ingredientes Cada vez que eu venho tomar uma decisão Eu venho aqui Records of fate Não Ah lá, não tem aqueles dizeres aqui Japoneses E aí, maluco? Você quer ver o chefe? Rádios? Quem é rádios? Então, chefe rádios não existe aqui também Tablet Ô louco Eu tinha um tablet Do lado Atrás do quadro Vamos falar com esse chefe aqui Você é novo aqui Não temos muitos visitantes Eu sou chefe Gonji Chefe de Arne Mas sinta-se em casa Ah, não tem o que fazer aqui, mano Tá tudo diferente A dimensão daqui Eita preula Vambora Bom O que falta é falar com a menina, né? Não Não tem mais o que fazer Vamos falar com a menina lá no Nossa É ela mesmo Pelo menos ela é a Lina E esse velho aqui Tá dormindo também? Uau Tomou um susto Som tranquilo das ondas Canção de Nina Blá, blá, blá Ah, e aí? E aí, menina? Deixa eu falar contigo Poxu, Lina Você tá aqui? Nossa, dá pra ter que ir na cachorra Fala Como você pode nos deixar E voltar sozinha? Quê? Voltar sozinha? O que você tá falando? Poxu? Quem é você? Eita porra Ela não me conhece Nós já nos encontramos antes Se você é de térmia Poxu O que você Tá fazendo Dizendo Lina Tá lá o moleque Não tente nada Com a Lina Seu babaca Caralho Ninguém me conhece aqui, cara Não seja bobo Não vá nadar muito longe Você ouviu? Ok, entendi Porra É, caralho, mano Tipo Você parece muito com um garoto Que vivia na porta do lado Qual era o nome dele? Caralho Qual era o nome dele? Por que você quer saber o nome dele? Ah, o menino morreu Se afogou Quando ele era muito jovem Isso aconteceu há 10 anos atrás Caralho, mano Um tempo depois A mãe dele morreu Também Ah Isso explica Por que a mãe do Sérgio não tá no lugar daqui Não tá na casa, né? É, mano Era eu mesmo Puta que pariu Eu sou o Sérgio Você, Sérgio Para com isso Isso não é nem um pouco engraçado O menino morreu Você não entende? Puta que pariu, mano O menino Eu acho que eu gostava dele Se ele estivesse vivo hoje Eu imagino o que seria de nós Eu tô vivo, porra É claro que é estranho Por que eu tô me abrindo assim Desse jeito Bom, eu acho que não faz sentido Pensar no passado Não é como se o Sérgio fosse voltar Eu voltei Minha mãe sempre me diz Pra não ficar pensando Nos perdidos Nos amados perdidos Nos amores perdidos Você pode achar o túmulo dele Em Cape Hall Por que você não vai lá E visita o túmulo? Ninguém esteve lá faz um tempo Eu ainda tenho Tenho algumas coisas Pra terminar aqui Caralho, mano Até lá Até mais estranho Caralho, velho Porra Tratou a gente que nem merda Porra Tratou a gente que nem merda, cara Beleza Vamos lá, então Como é que eu salvo o jogo, mano? Save Load O jogo não salva Eita, porra Tirei aqui Tá, vamos lá em Cape Hall, né? Ver o nosso túmulo Cara, ver o nosso túmulo não, né? Ver o túmulo do Sérgio Dessa dimensão Um osso Eu queria Eu não queria lutar Eletrojolt Caralho Isso é magia de luz? Isso é magia de quê? Ah, agora sim, mano Agora sim O Pochu tem magia Agora sim O Pochu tem magia Elétrica Então Então o elétrico Vai dar mais dano em água A partir de agora O ataque dele Nossa, que visual bonito Um jogo de Playstation 1, galera Olha esse visual bonito Ué, Pochu vazou Foi embora Me largou aqui Tem alguma coisa escrita na lápide Descanse em paz Nosso amado Sérgio Morreu aos sete anos Ninguém pode Tirar nada Dele Também não pode Dar nada a ele O que veio do mar Retorna ao mar Caralho Então você deve ser O fantasma do menino Que vivia Que morreu há dez anos atrás Que porra é essa? Caralho Caralho Chutou o cachorro Chutou o cachorro Velho Filho da puta Desculpe, Júnior Mas não temos problema Com você e seus amigos Não temos problema Com seus amigos Nós estamos só Atrás de você Seja um bom menino Venha conosco Mas senhor Carlos Você acha que ele realmente Esse menino é um fantasma? Ele parece em perfeito estado Para mim Um garoto Um jovem garoto Isso não importa Cara, chutou o cachorro Velho O gordinho O gordinho aqui Chutou o cachorro Nós achamos o menino Que ele disse Que acharíamos Não? Porra, os caras Estavam esperando a gente Agora capturem ele Que porra é essa, mano? Chutaram o meu cachorro A kid Mas quem é? Sai do caminho Senhorita Você não quer Se machucar Não é? Cala a boca Vocês é que vão se machucar Você tem algum problema? Você Tem a mínima ideia De quem você está lidando Senhorita Já chega Escuta, Júnior Nossas ordens São para levar você Nós não queremos Machucar você Apenas venha conosco Ou Esse machado Vai falar por mim Beleza Vamos chutar A bunda dos caras Você não nos deixa escolha Você vai se arrepender Senhorita Beleza Caralho, mano Tá O cachorro foi chutado Lá para longe, mano Que sacanagem Vamos derrotar os Companions dele Oito Senhor A habilidade dele É branca Beleza Ataque ele Com elemento oposto Preto Não temos Caralho Os caras não trouxeram Os caras não trouxeram Elemento oposto Bando de idiota Inúteis Homens de verdade Não precisam de magia Caralho, mano Os caras não trouxeram Elemento Para lutar com a gente Eu vou dar Photon Ray Nesse cara aqui Caralho Deu muito dano Boa Gordinho Já era Agora Não precisa derrubar O outro ali Ela tem elemento Ela tem Fireball Magma Bomb Fireball Não Vou só bater Quando a gente Bate A gente Farma Recurso Ai Acho que vai zerar Agora Vai resetar O recurso Que a gente Gastou Putz A gente tem que Gastar Vamos ter que Usar a magia Aqui Toma Fireball Toma Otário Errou Agora Tá enchendo Vamos encher O dela E vamos Encher o dele Com o dela Boa Tá enchendo A barra Do Serge Vai precisar Demais Droga Cura Aquabin Vamos tacar Aquabin Putz Ele O elemento Dele é verde Eu não sei Se ele é fraco Contra Vou recuperar A vida Dela Nossa Fraco Do It É isso aí. Beleza, magma Bom meu fireball Vou tacar fireball que a gente muda o campo de batalha Pra vermelho Boa Eu vou tacar um fire... Não, não vou não Vou bater normal nele Caralho, errei, mano Ai Iniciou, beleza Cara, seguinte, eu vou tacar Não dá pra tacar fireball nele Sacanagem Vai tomar aquabin então Aê, pronto Caiu no chão, otário Chutou o cachorro, tem que se fuder Chutou o pochorro pra baixo da montanha Ah, o palmo de nível Pony axe, ivory vest, ivory helmet Caralho, ganhou um item Senhor Acho que a gente devia sair daqui e lutar no outro dia Covarde da porra Esses não são pirralhos ordinários Malditos covardes Enquanto a você, senhorita Não vamos esquecer disso Oh, tô com tanto medo Eu ficaria feliz em derrotar você Eu mesma Acha que eu perderia pra um Uma escória que nem você Tá tudo bem aí, amigão Sérgio, seu nome é Sérgio, não é? Ah, eu, meu nome Ah, tem que escolher o nome dela É Kid, porra É o nome Menina do começo Kid É só não mudar Me chame de Kid Prazer em conhecê-lo Ah, eu não podia ficar ali Observando enquanto esses caras Tavam te É Bullinando Ah Eles me irritaram E eu queria ter batido mais neles Mas por que que aconteceu tudo isso? Não sei, filha O que você quer dizer com Você nunca os viu antes? Ah, esqueça Ué, eu nunca vi os caras antes, mano Fazer o que? Ei, Sérgio Que tal você e eu Fazermos um time por enquanto? Olha Ah Pra dizer a verdade Eu sou nova por essas Por essas ilhas Ah Eu viajo sempre sozinha Daqui pra lá Hehe Ah, deu uma risadinha Ah Que tal, Sérgio? Talvez seja o destino Nos encontrarmos assim Ah Trabalh Ah, vai Vamos junto Da primeira vez que eu joguei Eu Eu fui com ela Vambora Ah De qualquer forma Tá ficando escuro Eu sugiro que Vamos pra Arne E passemos a noite lá Ah, e Sérgio Não tente nada engraçado Só porque eu sou bonitinha Sérgio Taradão Sérgio Taradão Eita porra Já passou Ó, o cachorro Ó, o cachorro tá aqui Vamos Vamos mover Vamos ir pra Térmia Beleza O cachorro tá bem, mano Full speed ahead Toda velocidade à frente É um teleporter Vai poder mudar Ah, que legal Ela me deu um item Pra trocar de membro De membro da party Ok Beleza, mano Tá todo mundo aqui Mas que caralho, velho Chutar o cachorro lá pra baixo Que sacanagem, mano Seguinte Deixa eu pausar aqui, galera Galera, é o seguinte Já deu o tempo já, mano Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo A gente continua aqui Nossa aventura com Chrono Cross Remastered Cara, eu tô gostando É, tá Eu não acho que vale a pena comprar, tá Se você acha que vale a pena Pagar 90 reais Num jogo desse aqui Sinto muito aí, ó Ou você é muito fã Ou eu que sou muito Mão de vaga Beleza A gente se vê no próximo vídeo Na segunda parte aí De muitas Porque eu vou zerar esse jogo, galera Beleza, então Falou Obrigado por ter assistido